O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, ei, você é telespectador, você que neste momento está aí e parou por alguns minutos para ouvir uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu queria falar sobre voz do que crama no deserto. Voz que crama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas capítulo 3, versículo 4. Amado, a voz que crama no deserto fez um caminho para o Senhor, um caminho preparado, um caminho preparado no deserto. Todo vale será aterrado. Pensamentos pequenos e rasteiros sobre Deus devem ser abandonados. Dúvida e desespero devem ser removidos. E prazeres carnais e egoístas devem ser abandonados. Através desses vales profundos, uma gloriosa calçada da graça deve ser levantada. Sim, querido, que você possa entender que cada monte e outeiro serão nivelados. Lucas 3, 5b diz a palavra. A orgulhosa suficiência da criatura e a arrogância dos que se gloriam na sua justiça própria devem ser niveladas para que se faça uma estrada para o rei dos reis. Amado, a divina comunhão nunca é concedida de altivos e pecadores, ensoberbecidos. O Senhor habita com os humildes e visidos contritos de coração. Mas o altivo é uma abominação para o Senhor. Minha alma peça ao Espírito Santo para que te endireita quanto a isto. Amado, os caminhos tortuosos serão retificados. Coração vacilante deve ter um caminho direto de decisão por Deus e de santidade balizada por esta decisão. A duplicidade é estranha para o Deus da verdade. Minha alma tome cuidado para que seja encontrada apenas nas coisas honestas e verdadeiras. Segundo, um exame da consciência à luz de Deus. Querido, eu queria te dizer, o Senhor tem preparado caminhos para a sua vida. Talvez você não tenha vivido, até mesmo não se descobriu ainda, não sabe o propósito que o Senhor tem para contigo. Ei, talvez esta vida que você tem vivido saiba que não é o plano de Deus. Deus tem permitido, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor, em meio ao deserto da sua vida, em meio à adversidade, em meio a tantas situações que você tem presenciado, Deus tem falado ao seu coração. Querido, você não está aí por acaso. E este é o momento em que Deus, eu tenho a certeza que Ele quer te colocar. Te levar a andar, a um lugar de calçada, a um lugar que você tem uma estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade espiritual, financeira, relacionamentos. Deus, meu amado, que você possa saber que mesmo quando você, porventura, esteja passando por lugares espinhosos, aonde tem abrolhos, aonde tem rebilião, meu amado, o Senhor quer te levantar. As mãos do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te salvar. Ele quer te resgatar, Ele quer te dar uma nova identidade. E aí eu te digo, tu és o vencedor. Talvez as pessoas não tenham dito desta forma, mas eu quero te dizer, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, tem acreditado em você. Ei, a sua história não acabou. Deus tem a última palavra. Somente creia e procure sair do lugar em que se encontra, para levantar a sua cabeça e olhar para o autor e consumador da vossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até a próxima lokaia na Avenida Sebastião Martins 442. Então você está explicando em você, O que você está weary do Tela ACE CODIDADO 4,